O que? O que? O Wallace tá com o pneu cortado, tá? O Wallace tá com o pneu cortado Quem? O Wallace tá com o pneu cortado O Wallace? Ele foi descer uma caçada e o pneu Caralho, tá lá atrás? Eu vou voltar Mas acho que ele vai vir, ele tá vindo devagarinho, parece Vou voltar lá O que é? 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 É uma porta de cara lá É uma porta de cara lá Vou te ligar pra você, vai ver o que a gente faz Vai dar bala? É, é O que é? O que é o pedido do rapaz ali? O que é?